Porque ela conquista pelo estômago, né? Como vai? Você tá bem? Tô bem. Olha, quando a gente fala na Simone, a gente fala de uma pessoa muito especial mesmo. Mas ao mesmo tempo, uma pessoa muito simples. Na hora de você montar o cardápio da ceia da família da Simone Mendes, ela foi dando algumas dicas do que ela queria ou você já sabe mais ou menos que eles gostam e você se foi sugerindo? Eu já sei algumas coisas. A Juju já atendeu ela há mais tempo do que eu cheguei aqui, né, em Orlando? E aí a gente já sabe, tem que ter feijão, né? Hoje ele não fez, mas o Natal dela tem que ter feijão. Ela gosta de feijão? Nossa, eu adoro feijão também. Feijãozinho preto. Nossa, ela ama. Arrozinho, feijão e a costela. Eu fiz uma vez uma lasanha de costela, que é lá na casa da Juju. Inclusive, ela morreu comendo, elogiou, mas ela não come. Então você já fala, posso fazer isso, posso fazer isso, isso. E ela só vai, ai, faz, faz, faz. E é isso que importa, né, a gente atender o cliente sempre com o que eles gostam. É, mas é isso. Mas ao mesmo tempo, quando você conhece o cliente, há um ponto de você falar, olha, vou fazer isso que eu sei que você gosta, a pessoa confia. Porque já está acostumado que você faz do jeito que ela gosta, que a família curte, né? É isso. Muito bom. Assim como a Juju decora a casa do jeito que a pessoa gosta. Exatamente. Para se sentir em casa mesmo, né? Para se sentir em casa, então eu falo que cada casa tem sua personalidade, personalidade do cliente. É verdade, tem que ser. E todas as casas de Juju de casa tem tudo. Tem. Principalmente para quem vem trabalhar na cozinha. Ah, a cozinha. Ah, isso é importante. Essencial. A cozinha ser completíssima. É verdade. Bom, vamos fazer o que hoje? Vamos fazer um filé Wellington, né? Isso aí. Filé suíno. É, filé suíno. E o que é legal, porque normalmente se faz com filé mignon. É. Só que eu prefiro, eu gosto muito de carne suína. Eu também. E eu gosto muitas vezes, é disso, da gente sair também daquele clássico que você faz sempre igual e fazer algo diferente, né? E o filé mignon suíno aqui nos Estados Unidos, a gente está ao vivo direto de Orlando, também é super fácil de encontrar. É super fácil de encontrar e com um preço bem acessível, tanto aqui quanto no Brasil, né? É verdade. Então é possível que todo mundo faça. É, isso aí. Vamos anotar os ingredientes da receita, ó. Vou pedir para os meninos só mostrarem o filé Wellington. Então, deixa eu ver onde ele está. Está aqui, ó. Vou pegar aqui, ó. Vou botar um pouquinho de espetáculo. Não faz mal, eu mostro aqui, ó. Só para o pessoal poder ver, ó. Pronto. Aí facilita para vocês. Esse é o filé Wellington. Vou pôr aqui, ó. Que tem essa massa maravilhosa por cima. E quando a gente corta, ele fica suculento demais. Podemos cortar para mostrar? Claro. Você quer cortar para não estragar a sua forma? É. Não. Sabe a forma? É melhor a gente dar para a dona dar a forma. Olha que lindo. Você vai ver, gente, com uma sugestão boa para você fazer para o seu Natal também, né? Isso é importante. Ai, que lindo. Olha. Fica suculento, né? Fica suculento e fica... Ele tem o meinho, né? O que a gente recheia. Que não é um recheio, que é só uma coberturinha dele. Eu fiz com uma farofa. Ah, você fez uma coxinha. Uma coxinha. E depois a gente coloca a massa folhada. Posso virar para o pessoal ver? Claro. Eu vou virar assim, ó. Deixa eu pegar aqui, ó. Isso, pode virar para mim, por favor. Esse aqui eu vou provar. Já cortou. Sabe que não dá sorte deixar as coisas assim cortadas na assadeira. Não dá sorte, não. Não dá, mas isso é bom. E a gente tem que provar para ver se essa farofinha, essa crosta é boa mesmo. Deixa eu ver. Hum. Olha o serão. Ele está suculentinho também, né? Está provado. Menina, isso é maravilhoso. Nossa Senhora. E tem o agridoce, porque tem o segredinho na farofa que deixa o... Mas sutilmente agridoce. Está aí. Mas posso falar, é muito sutil. E ao mesmo tempo, é tão saboroso que você comode e você começa a sentir cada parte da boca um sabor diferente. Exato. Fora a apresentação, né? Eu falo que é tudo, né? Eu sempre falo que harmonizar os sabores é o que faz toda a diferença. Depois que você vai provar lá na nossa mesa também, tem várias coisas assim com harmonização de sabores. Mas é muito bom. Parabéns, viu? Obrigada. Vamos passar os ingredientes, ó. Anota aí o que a gente vai usar. Bom que hoje em dia é tudo no celular, né? É tão prático até a receita. Bom que eu já deixo salva. E o que a gente vai usar, olha, um pacote de massa folhada de mais ou menos 500 gramas, né? Duas gemas batidas para a gente pincelar. 500 gramas de filé mignon suíno. 250 gramas de presunto de parma. Ai, esse saborzinho. Pode ser bem como se a pessoa não tiver acesso ao presunto de parma. Tranquilo. Tá. Mostarda para a gente pincelar. Sal e pimenta a gosto. Um dente de alho picado. Um ramo de tomilho fresco. Um ramo de alecrim. Azeite de oliva. 50 gramas de mostarda. O suco de um limão. Que combina tanto, né? Com carne suína. É bem gostoso. Mais duas xícaras de farinha de mandioca. Uma xícara de damasco picado. E 100 gramas de manteiga. Só isso? Só isso. Menina, o adocicadinho vem do damasco? Vem do damasco. Também se a pessoa não tiver, não conseguir ter acesso ao damasco, pode substituir por pasta de uva. Eu sempre uso ingredientes, ervas frescas. Se a pessoa preferir também, pode ser erva desidratada. Ah, mas a frisca não tem igual, né? E você deixou marinando o flechinho? Eu deixou marinando pelo menos, no mínimo, por uma hora. Quanto mais tempo, melhor, né? Se a pessoa deixar de um dia para o outro. E aí você marina colocando quais ingredientes? Eu vou marinar só com sal, pimenta, limão. Porque se eu colocar o alho agora, ele vai fritar e vai queimar. Então o que eu vou fazer? Eu vou temperar bem a farofa. Então na farofa eu vou colocar as ervas e aí a farofa vai dar o sabor. Ah, então não é? Para o nosso lombo. Não é na carne. Se a pessoa quiser colocar a mais, alho, cebola e deixar de molho, pode deixar. Mas na hora de selar ela vai ter que dar uma limpadinha para não grudar. Mas eu vou falar uma coisa para vocês. Faça como a chefe Camila está falando. Porque fica tão equilibradinho. Não fica tão forte de tempero. Não fica. E fica harmonioso. Então acho que isso que é legal. Principalmente quando a gente vai usar a massa folhada até, né? É massa suave, massa folhada. Então não dá para a gente carregar de muito sabor, né? Uma dica que é muito importante é que a massa folhada tem... Os ingredientes que vão na massa folhada não podem estar quentes. Então todo o preparo tem que ser feito antes para que tudo esteja frio. Fique bem perfeito, né? Porque senão dá diferença de temperatura. Isso vale para tudo, né? Para toda receita, não só essa. O ovo, por exemplo, a gente vai fazer um bolo, pega o ovo da geladeira e a clara em neve. Já não fica igual, né? Tudo em temperatura ambiente. É verdade. Vamos começar então? Então em casa a gente marinaria, né? É, isso aí. Mas agora aqui a gente vai temperar com sal, pimenta. Tá. Coloca dos dois ladinhos para ficar bem temperadinho. E o bom, gente, que o filé é mignon suíno, como a chefe Camila falou, tem um custo bem legal aqui em Orlando, mas no Brasil também. E mais, né? Fica saboroso e combina... A gente vai te passar umas sugestões com vários outros acompanhamentos, né? E é uma dica que pode ser usada tanto no Natal quanto no Ano Novo, porque no final de ano todo mundo come porco, né? É. Para não comer frango. É verdade, é. Tem muita gente que não come nada que cisca, né? É, isso aí. Não é, viu? Então. Que joga para trás, né? Para garantir, a gente faz com um porquinho no Ano Novo, né? Aqui, então, o limão. O limão. E aí eu vou deixar marinando de uma hora e meia. Uma hora, uma hora e pouquinho, né? Tá. Faz quanto que passou esse tempo? Você tem um ali já, né? E aí a gente vai... Eu já tenho um seladinho. Já seladinho. Eu vou selar esse e depois a gente faz o que ele. E a gente mostra aqui. Aí... Você tem um pouquinho de gordura na frigideira. Um pouquinho de azeite de oliva. Tá. E aí coloca ele... Sela ele em todos os lados. Não é esperar ele cozinhar, é só dar uma seladinha. E esse selar é bem interessante e é o que você tem que fazer, porque assim você deixa todo o sumo da carne nela. Por isso que fica úmida a carne desse jeito, como a gente mostrou, né? Ela fica úmida e não fica tão... E não passa e não molha a... A massa folhada. A massa folhada. Porque se ela ficar molhada, não vai... Ela não massa direito, fica imatumada, né? Aí eu vou pegar o nosso que já está selado. Tá, já está seladinho aqui, ó. Até para você em casa ver. Olha lá. Bem douradinho. De todos os lados. E eu tenho que deixar ele esfriar para depois eu montar na massa folhada? Melhor, né? Tem que estar frio, senão ele vai estragar com a massa folhada e não vai crescer. E você vê, às vezes a gente vai fazer uma receita que você pega na internet ou que passaram para você e você acha que não faz sentido nem selar e não ter um pouco de esperar esfriar. E aí dá tudo errado. Tudo nessa vida tem um porquê, porque cozinhar é uma alquimia, não é? Exatamente. Tem algumas coisas que a gente até consegue usar de outra forma e que não interfere. Não, mas tem outras que não. Ainda mais com massa folhada, né? Eu vou tirar esse aqui para nós conseguir fazer o... Eu tiro para você. Não, não, peraí. Eu seguro. Eu sou forte. Está quente. Está tão quente. Está quente, que eu sou gaúcha. Está quente? E aí eu vou fazer a farofinha. Então a gente vai fazer a farofinha aqui. A gente também já tem uma pronta, mas só para o pessoal ver em casa. Essa farofa é uma farofa que a gente vai fazer essa crosta do filé mignon. Para ser a crosta do filé mignon. Filé mignon, né? Mas poderia fazer também essa crosta se a gente usasse o filé mignon bovino? Pode. Pode. O tradicional é feito com cogumelo, né? Sim. Com prosciutto, cogumelo e mostarda. A gente vai fazer quase do mesmo jeito, mas usando a farofinha. O que é legal é que você também acaba tendo uma outra opção, né? É, e foi a ideia que eu pensei por a Simone ser muito simples. É o tipo de recheio, né? De crosta que não vai... Que está dentro do paladar dela, né? Que é mais simples, que está dentro do paladar. É. Você começa fritando alho. Fritando alho. Agora, a tua história de vida, para você chegar aqui, é uma história que hoje as pessoas olhando para você, falam, nossa, é um sucesso. Nossa, como foi fácil. Como ela tem sorte. Não foi nada disso, não. Você passou por momentos muito complicados na sua vida. Né? Pessoal. E eu acho que você é um exemplo para muitas mulheres que muitas vezes não se enxergam numa nova oportunidade de vida, né? Exatamente. Acham que não tem chance de recomeçar, né? É. E eu tive um casamento, um relacionamento abusivo de 24 anos. Fugi com os meus filhos para cá. Na realidade, para a Califórnia, onde eu morava antes. Quando eu morava antes. E recomecei. Cheguei aqui em Orlando e me reconstruí de todas as formas. E hoje eu... Não só profissionalmente, não. Não só profissionalmente. É. Isso. Emocionalmente, profissionalmente. É. E você ajuda muitas mulheres com essa situação. Isso é muito legal. Hoje eu só faço isso. Hoje eu ensino mulheres a acreditarem nelas, a acreditar que é possível. E eu acho que o alimento, a comida, ela além de levar amor, ela consegue te fazer com que tu acredite. É fácil. Todo mundo pode cozinhar em casa. E a pessoa pode falar, mas eu não sei cozinhar. Mas basta querer aprender. Não é? Aprender. E eu acho que você sendo um exemplo, assim, tanto de sucesso profissional, como de dar uma virada na vida, numa vida que era tão tenebrosa, tão sofrida, para você e para os seus filhos. Isso fortalece outras mulheres também, né? É. Saber que tu tem paz, recomeçar. É. Às vezes é tão difícil. E hoje está até acontecendo, né? Tem casos famosos aí acontecendo. Sim. E a gente vê que não é só... A pessoa, às vezes, tem vergonha, não quer assumir. Ah, é porque tem vergonha. E acontece com todo mundo. Acontece. Ixi, acontece em todas as classes sociais. Isso aí. A gente vê a Ana Rickman, que está passando bem por isso. E é igual, a história é igual... Se repete, né? Só muda o nome e o endereço. É comum, né? Não é, às vezes, nem o nome. Só o endereço. Mas isso, eu acho que quando as pessoas começam a falar, sendo pessoas públicas, o que passam, isso fortalece outras pessoas. Porque parece que quando você é público, nada de ruim acontece. Ah. E acontece e pode acontecer tudo com qualquer pessoa. Independente da sua profissão, da sua condição social. Então, aquele negócio que juntos somos mais fortes, a gente é de fato, né? Aqui, gente, a gente vai fritar o alho, a cebola, as ervas e o damasco. Então, vamos rapidinho no intervalo, porque na volta a gente continua com a farofa. Dois minutos. Até já. Na casa da queridíssima Simone Mendes. E quando a gente fala na Simone, a gente fala uma mulher batalhadora, forte, mas ao mesmo tempo muito simples. E aí, até a chefe Camila disse justamente esse X da questão. A farofa de mandioca combina mais com o paladar deles, que preferem as coisas mais simples, mas bem saborosas, né? Bem temperadinha. Bem temperadinha, feito com amor. Então, agora a gente vai colocar todos os nossos ingredientes, já estão bem douradinhos. 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 Saiu gostinho. A gente vai colocar duas xícaras de farinha de mandioca. Aquela mandioca torrada ou crua? Essa é crua. É crua? É crua, porque a gente vai dourar ela aqui, né? E aí a gente vai colocar o restante da manteiga, pra ela ficar bem, bem gostosa. E ela vai dar essa douradinha, até pela manteiga, né? É. Salzinho e pimenta. E aí deixa ela dourar. Tá. Quando ela estiver douradinha, vai pegar e vai separar ela. Eu vou pegar essa aqui, ó, que a gente tem. Olha, eu vou te falar que essa farofinha com frango, com bife, com carne, qualquer coisa, é a farofa. Eu sempre faço a mais, porque depois a gente pode usar pra decorar e pra tudo. Aí a gente vai dispor. Aqui a gente já colocou um filme plástico. Me ajudando. É. Auxiliar. Abrimos durante o intervalo. Aqui o presunto, né? Isso aí. Cru. Lembrando que pode ser bacon, se facilizar uma pessoa. Coloca o nosso filé suíno, que já tá bem grelhadinho e a gente vai fazer um rolê. E frio. Calma, aqui faltou. Ele tá friozinho. Aqui faltou uma coisa. Faltou mostarda. Calma, é, ao vivo a gente fica meio nervosa. Não, relaxa. Faltou passar a nervosa. Ah, nervosa. Faltou passar a mostarda. E a mostarda vai dar um sabor também, mas bem levezinho, né? É, ela só dá um... Um xizinho. Um picantezinho. Aí a gente vai passar a mostarda. Eu nunca vi essa receita, você que criou? Sério? É. Desse jeito, com mostarda, com a farofa, eu nunca vi. Desse jeito, eu só faço com bacon. A gente se inspira, né? Olhando receitas e vai... E vai adaptando, né? Aí a gente passa depois na farofinha. Deixar ela toda empaladinha. Ah, você dá uma carimbadinha na farofa. Tipo uma carimbadinha nela. Ah, que legal. Depois da mostarda. Então a mostarda também ajuda a grudar essa farofinha. Ajuda a grudar a farofinha. Por isso que a crostinha fica perfeita ao redor da carne todinha, né? Sim. Tô fazendo bagunça. Ah, menina, cozinha limpa é cozinha que não se usa, né? Aí a gente coloca em cima do brochure que faz a caminha. E aí a gente vai enrolar. É bom sempre usar o papel filme porque ele vai te dar uma segurança pra... E você vai pressionando. É, aí pressiona, pode deixar um pouquinho na geladeira, uns 20 minutinhos, pra evitar dela se abrir, né? Tá. Fecha ali. Deixa desse jeitinho na geladeira. Depois a gente volta com ela. Já gelada. Já geladinha. Gente, se na casa da gente fosse assim, era ótimo, né? Volta limpo. Fácil. Volta gelado. Mas é bem fácil de fazer. Fazendo bagunça, peraí. Pronto, ó. Quer tirar? Vou tirar. Eu vou te ajudar a tirar o resto daqui. Que aí a gente vai ficar com mais espaço. Isso aí. Aí a gente vai precisar... A massa folhada, você tira ela com quanto tempo de antecedência do freezer? Tiro ela com quatro horas antes do freezer, deixo na geladeira. Tá. E depois eu tiro da geladeira uma hora antes. Porque ela também não pode estar gelada, né? Não pode estar gelada. Você abre um pouquinho ela ou você deixa assim? Abre? É. Porque a sua é bem fininha, né? Também é bem fininha, é. Eu não gosto muito daquela que fica aquela crosta muito grande. Aí a gente vai abrir um pouquinho, até pra caber, né? O nosso... E nada de passar farinha. Tem gente que põe tanta farinha que resseca ela, né? Eu não boto nada de farinha, não. É. Eu não gosto quase nada. Eu uso mais cena, nem farinha, nada. É, eu acho que fica melhor assim. Fica suculenta, né? Aí a gente vai colocar o nosso... O nosso hino. E vamos enrolar ele. Enrolar. Eu posso deixar essa parte adiantada e depois, um pouco antes das visitas chegarem, da família chegar e eu coloco no fono? Tem que ficar na geladeira, né? Ah, sim, na geladeira? Senão estraga fácil. A massa folhada estraga. Aí a gente vai pegar, com a outra parte da massa folhada, por isso eu coloquei mais quantidade, né? Eu coloquei a massa folhada inteira. A gente pode fazer a decoração, né? Ah, você pegou... Eu só mudo de decoração, tá vendo, né? Ah, mas é muito... Mas posso te falar uma coisa? É legal, porque aí você vê tudo perfeitinho, bem decorado. É um agrado, né? É um agrado. Nisso a gente vai ligando o forno já, né? É, o forno já tá ligado, pré-aquecido a 350 graus. Ah, 180. 180. 180. E aí eu vou usar uma estrelinha, onde eu vou fazer as estrelinhas e eu vou fazer esse desenho que eu fiz aqui. Então a gente corta tirinhas, estrelinhas e coloca por cima. Coloca as tirinhas e coloca as estrelinhas. E passa gema. E unta com gema de ovo. Tá. Só passa pincela e forno, até que fique dourado, né? Até que fique douradinho assim. Leva uns 20 minutos, 30 minutos. É rapidinho, né? É bem rapidinho. E na verdade a carne praticamente só dá seladinha, ela cozinha tão rápido, né? Já cozinhou. Sim. Aí vamos ver essa mesa linda que você fez? Olha, Juju, vou te falar. Como você resistiu na frente dessa mesa sem comer as coisas? Eu não estou resistindo. Já tá comendo mesmo? Eu não estou resistindo, só de olhar. Que prato tem aqui? Aqui é salmão? Vem aqui, Juju. Esse é um salmão com croça de amêndoas. Tá. E molho de alho poró. Deixa eu ver que delícia. Molho de alho poró? Molho de alho poró. Aqui. Aí uma rosa grega. Uma rosa grega. Olha que lindo, com milho. Nossa, que delícia. Nossa, que delícia. Essa rosa grega é a rosa grega do meu pai. É. Tem aquele que é de família, né? É, isso aí. O peru. Que não pode faltar, né? Que a gente faz aqui recheado. E o recheio aqui é feito com cranberry. Que é aquelas frutinhas. Que no Brasil não tem. É, mas não é tão fácil. É, não é tão fácil. Ali é uma salada? É uma maionese, salada de batatas com camarões. Eu sou gaúcha, a gente usa muito maionese, salada de batatas no sul. E aqui a gente tem o quê? Uma quiche de camarões. Nossa, gente. E aí tem uns canapés. Canapés, gostei. Nossa, muito bom. Parabéns. Olha, sabe o que eu preciso? Agradecer demais a vocês. A gente sabe o quanto que, primeiro, a Simone Mendes ter liberado que a gente mostrasse a casa dela. Casa dela. Que a gente tivesse na casa dela. Abriu a casa pra gente. Ah, era uma querida mesmo, né? Muito maravilhosa. Então, um beijo pra Simone, pro Cacá, pra família toda. Agradecer a você, Juju. Eu que agradeço. Um prazer enorme. Não foi nosso, viu? Você não tem ideia. A gente foi tão bem recebido, não só aqui, mas quando o Juju esteve lá em São Paulo. Que sabe que tem pessoas que vêm pra vida da gente pra ficar eternamente. A Juju, mesmo à distância, pra fazer parte de todas as que a gente lembrar de Orlando. Com certeza. Eu que agradeço. Foi muito bem recebida também lá em São Paulo, no programa. Foi maravilhoso. E você querendo alugar casas aqui em Orlando, conhecer a Juju, comprar casa, arroba Juju de casa. Não tem como você errar. Agradecer a você também mais uma vez, Camila. Obrigada.